Música Magnífico, magnífico, você gosta muito bem, você é um grande ator, um grande ator, corta, corta. Muito, muito, muito. Música Oh, agora eu vou te avisar, o teu interesse é de mocha de pó. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu preste, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha. Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar. Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar. Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Oh, tá, eu vou te avisar, interesse de cura, rola! Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não preço, que eu sou marginal. Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão, que pra socialite eu não tenho vocação. Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa porra de sociedade. Pago minhas contas, sou limpinho, não sou como você, filho da puta, viadinho. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Já é meu jeito final. Agora eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção e eu vim pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar então na hora Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só, cuide dela bem melhor Ou vai ficar só o pó, ou vai ficar só o pó Ferro na boneca, febrada na vibraça, tudo que eu tenho conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém, hoje eu vou de limãozinho, mas eu já andei de trem